Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estou aqui com mais um vídeo de Roblox E estamos aqui no restaurante Tycoon Tycoon Me avisaram que teve atualização, teve atualização do dia das bruxas, de Halloween, etc e tal Não vi nada, a gente vai ver isso agora E peço perdão novamente aqui pela minha voz Porque eu acabei de... Basicamente acabei de voltar da BGS, estou descansando da BGS ainda Então a minha voz está meio zoada ainda Todo mundo gritando lá, todo mundo falando alto, a gente tem que falar alto Desgastei muito minha voz, ok? Então vamos lá A primeira coisa que eu já percebi são essas coisinhas aqui Mas eu vou pegar depois que eu pegar o restaurante que eu não sei o que é aquilo lá Ok? Então vamos lá, carregar aqui o restaurante A galera já vai entrar ali, estou com 4.600 de dinheiro Preciso... Está demorando um pouquinho para carregar, né? Mas, olha lá, carregou Beleza, depois eu tenho que ver o que eu vou fazer para poder melhorar O meu restaurante Inclusive estou querendo fazer os dois andares E vamos lá, o que é isso aqui, ó? Diamante Ah, esses aqui são diamantes espalhados pelo mapa Olha o restaurante desse cara Caramba, mano Olha quanta gente Que da hora E lá em cima é o que? Tem os chefes ali embaixo E aqui em cima Mais ainda E aqui dentro Mais ainda Mano, que da hora o restaurante do cara Que maneiro, mano E o cara está com tudo de... Espera aí Mas isso aqui não é do próprio jogo não, né? Pelo que eu vi ali fora Não é do próprio jogo Deixa eu dar uma olhada para ter certeza Quero ter certeza É Spooky 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 Isso aqui é para ser de uma pessoa Olha aí 5.0 5.0 a comida Serviço está 2.0 Então não está tão bom Design Cara, que da hora, mano Então acho que teve um update do caramba aqui Em relação ao Halloween, né? Inclusive a gente vai ver isso tudo agora Temos aqui Ah, o cara deve ter comprado isso aqui, ó Isso aqui Vou comprar isso aqui Tema da semana 10 itens, né? Para você pôr no restaurante 1 music 1 pacote de músicas 4 Roupas, né? De personagem Comidas especiais De 30 sai por 15 Vou comprar Parabéns Você acabou de desbloquear seu primeiro tema Halloween Nesse shop Que é um pequeno shop Perto do IKEA Você consegue encontrar Os itens especiais, né? Eu esqueci o significado dessa palavra aqui, ó Que são incluídos no tema Ok Também Você pode checar o seu menu Para ver as comidas especiais Cara, que da hora, mano Bom Está aí uma coisa já Diferente aí Que fizeram já para o jogo, né? Aqui o nome da comida O nome do restaurante é All Food Quer dizer Todas as comidas E eu preciso fazer o segundo andar, galera Está tudo bugado aqui Porque todo mundo tem esse anúncio aqui Então bugou ali Está mostrando todo mundo E que nem eu estava falando Eu preciso fazer o segundo andar Só que eu não faço ideia De como é que eu monto O segundo andar Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, ó Deixa eu vir para frente aqui Se eu colocar as escadas Ó Eu poderia pôr assim, né? Tá Eu acho que eu coloquei Não Espera que eu coloquei Direitinho, galera Ah, ele já construiu O par de cima aqui, ó Ah, que maneiro, mano Beleza Bom, temos o segundo andar Aqui já, então E aí depois Eu vou pensar direitinho Como é que eu vou fazer Para construir aquilo lá, ok? Vamos por partes aí Para a gente não ir atropelando as coisas E acabar não conseguindo fazer nada Nesse episódio aqui Aproveitar a atualização, né? De Dia das Bruxas A gente vai focar Nas atualizações Na atualização que teve, ok? Então, outra coisa que eu quero ver É aqui no menu Ah, peraí Faço o restaurante 1010 Com esse upgrade Mas eu Ah, eu coloquei a escada Porém eu não posso É... É... Construir lá Porque eu não tenho O upgrade do segundo andar Entendeu? Então eu posso fazer isso Para... Para guardar, então Eu posso guardar um dinheiro Para daí poder comprar isso aqui E aqui a gente tem Um pacote de músicas Que é o de Halloween Por enquanto eu não vou pôr Vou deixar assim mesmo Quero dar uma olhada Na loja lá Não, inclusive Na verdade eu quero ver isso aqui, ó Isso aqui, ó Opa, bati no microfone Isso aqui que eu quero ver Outras comidas, né? Diversos Aqui, ó Temas Aqui, ó Sobremesas, galera É isso aqui, ó Pumpkin Pie Que é... Pie é... É torta Torta de abóbora É... Maçã Doce Doce de maçã Esqueci o nome O nome certo Mas enfim É, tá escrito aqui E marshmallow É... Tostado Queimado Enfim É... Então temos algumas coisas novas Ali também Cara, que da hora, mano Não tem mais nada aqui Para comprar Só tem... Só tem esse aqui mesmo Aqui tá A IKEA Deixa eu dar uma olhada Na loja Ao lado, né? O que é esse div Soft aqui? Deve ser uma pessoa É, é um player Então eu acho que Aqui do lado Que deve ser As coisas Aqui, ó Que da hora Loja de música Para a gente poder comprar Agora tem as músicas Por enquanto eu não vou comprar Porque eu não preciso Já tem a de Halloween lá E aqui são as coisas Que eu posso comprar Por ter o tema Será que eu tenho que Comprar tudo já E se eu não comprar Eu perco? Assim, é bem provável, né? É bem provável Gostaria de saber Quantos... Por quanto tempo ficaria? Porque daí eu poderia Juntar o dinheiro E comprar um monte Desse aqui Mesmo que sobre, entendeu? E daí eu fazia Um negócio de... Um tema aí De restaurante, né? De Dia das Bruxas Tirava tudo aquilo lá E fazia ele de novo Com esse tema aqui Agora aqui não deve ter nada Né? Aqui deve ser a loja normal mesmo Acho que eles não incluíram nada Tem algumas coisas Que estão invisíveis aqui Mas é porque não carregou ainda Aqui em cima Tá tudo igual Algumas coisas invisíveis Mas acho que não vai ter Nada de diferente É, aparentemente aqui Tá... Tá tranquilo ainda Não tem nada demais Beleza Então a gente vai voltar Pra lá então Cara, muito bacana Os caras conseguiram Introduzir bastante coisas Aí na atualização E conseguiram colocar também A temática, né? Isso é bem bacana Uma guitarrinha aqui Agora que eu vi que tem Cinco botões, galera Não, tem quatro botões Isso aqui me lembra Guitar Hero Então vamos voltar pra lá Então vamos voltar pra lá Vamos ver se... Que isso? Que isso? Mano, eu fui teleportado Pro carro do cara, mano Esse aqui é meu, rapaz Esse aqui é meu Fui teleportado pro carro do cara Como assim? Eu acho que na verdade Eu teleportei pra frente Do restaurante E ele passou Bem na hora, entendeu? E outra coisa também Que eu queria aproveitar Ver, galera É as roupas que eu vi Que liberava Comprando o tema Aqui, ó A gente pode ver aqui, ó Quatro roupas aqui De personagens Então Se a gente vir aqui, ó Ah, tá Aqui a mesma coisa A gente pode vir aqui Em chefes Editar ele E eu acho Ah, eu posso aumentar A felicidade dele Pagando com diamante Bacana Bom, deixa eu ver O cabelo é feminino 1, né? Vamos ver se tem Alguma outra coisa aqui Não, não tem Eu achei que ia ter alguma coisa De De Halloween pra eles Mas na verdade Eu acho que são os clientes, né? Os clientes que vêm com o tema Com a temática E não Que a gente consegue colocar Na nossa equipe É, pode ser que seja isso aí mesmo Ó, por exemplo, aqui, ó Aqui tá Peraí que eu não tô conseguindo dar zoom Ah, não dá mais pra dar zoom? Dá, ué Tava bugado, mano Ué, quando eu tô dentro do restaurante Não dá pra dar zoom, galera Aqui fora eu consigo Aqui eu consigo Aqui travei Nossa, que estranho Bom, mas a gente pode ver aqui, ó Ó o chapéuzinho aqui Ah, que isso? O cara tá cortando um copo, galera O cara tá cortando um copo pra comer Bom, tudo bem Galera aqui pedindo sorvete Uma variedade incrível aqui de comida Todo mundo Muito feliz Deixa eu ver como tá A pontuação aqui 3.6 a comida, galera Não tá muito bom, não Eu acho que tá tendo Muito cliente pra atender E aí As pessoas A minha equipe não tá conseguindo dar o melhor delas Mas tudo bem Tudo bem Eu acho que questão depois de a gente só Ou aumentar a cozinha Ou diminuir a quantidade de pessoas Não sei Tô pensando direitinho Deixem nos comentários o que vocês acham que eu devo fazer aqui No restaurante, ok? Queria poder trabalhar junto aqui Mas não tem pedido sobrando Então Opa É, não tinha pedido sobrando nem nada Então vai ficar aqui Pelo menos eu vou juntando dinheiro Aí no próximo episódio eu já consigo comprar o segundo andar E eu espero, né? Porque eu vou querer comprar aquelas coisas lá do Halloween, galera E eu acho que vai uma grana, entendeu? Só que pra eu poder comprar elas Eu precisaria ter o segundo andar Pra eu saber quantas coisas eu ia precisar, entendeu? Como é que eu ia montar lá Mas eu também tô preocupado de montar lá E acabar tendo mais clientes E a equipe dando menos conta cada vez mais, entendeu? Tipo, cada vez que eu cresço o restaurante A equipe dá menos conta Então, na verdade, eu acho que eu deveria equilibrar, né? Tirar um pouco do pessoal que tá lá embaixo Jogar lá pra cima Pensando direitinho o que dá pra fazer Aqui são as escadas, né? Aqui seria o telhado suspenso Telhado Porque tem muita coisa Vou ter que comprar parede pra poder colocar no andar de cima lá Porque daí não adianta nada Bom, dia 42 completo Ganhei zero pontos de habilidade Porque, obviamente, não trabalhei na cozinha, né? Eu teria que trabalhar Bom, galera, espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários Qualquer sugestão que vocês queiram Que eu faça aqui Na série de restaurante Aproveitar aqui o Halloween Deixem nos comentários Pra gente tentar aproveitar o máximo possível Então, pode deixar nos comentários Sugestões Se vocês tiverem alguma dúvida Enfim, qualquer coisa pode deixar aí, beleza? Então, muito obrigado Valeu Um abraço, Erick Falou! Um abraço, Erick